Então nesse vídeo, a fim de a gente botar em prática, relembrar, botar em prática tanto a estrutura de repetição quanto a de decisão Vamos fazer esse exercício, não é um exercício complexo, mas exige a gente saber trabalhar as duas estruturas juntos Faça a soma de todos os números ímpares, múltiplos de 3, entre 0 e 100 Então, vai lá, primeira coisa, eu vou criar um somatório, uma variável para soma, né? Ela é inteira E tem que começar a zerar, para eu fazer esse somatório aqui, certo? E aí eu já posso começar a estrutura condicional, a estrutura de repetição, perdão Eu vou começar com uma variável i igual a 0, que é o contador nosso, tipicamente a gente usa o índice, né? Vou falar que ele tem que ser menor do que 100 Tem diferença se eu botar menor ou menor ou igual agora? Não, porque o 100 de qualquer forma não vai entrar, tá? Ele não é ímpar nem múltiplo de 3 Mas sempre quando você ver o entre, você já pode até se questionar Será que a pessoa quis dizer inclusive 0 e 100 ou entre exclusivo, né? Exclusive 0 e 100 Então, é uma coisa que às vezes dá polêmica principalmente em concurso, né? E vou somando os e os... O nosso contador, nosso índice de 1 em 1 Bom, aí eu vou fazer aqui dentro o teste Vou precisar de apenas um teste Dá para fazer teste aninhado, estrutura condicional aninhada? Dá, mas não precisa nesse caso, certo? Eu vou testar a primeira coisa Ele é ímpar Vamos ver O resto de i por 2 tem que ser 0 Certo? Tem que ser 0 Para ser... Para tem que ser 1, perdão Para ser ímpar tem que ser 1 Se for 0, é par Certo? Então, isso aqui já mataria A possibilidade de a gente usar aquele número Quando eu disse que você poderia usar aninhado Você poderia fechar esse if aqui, né? Como se diz Já eliminei com esse if os números ímpares Os números pares Só quero os ímpares Agora eu vou verificar, né? Fazer outro if para ver se é múltiplo de 3 Pode fazer isso Ou pode fazer direto aqui também, ó A gente quer as duas condições, tá? Ele tem que ser ímpar Isso é múltiplo de 3 Eu vou pegar o i de novo Fazer outro sinal de resto, né? Só que em relação a 3 Isso tem que ser 0 Tá? Por exemplo 9, tá? Dividido por 3 Dá o resto 0 10 dividido por 3 dá 1 11 dividido por 3 dá 2 O resto, certo? 13 dividido por 3 Tá? E assim vai É... Então, assim Com isso a gente mata a possibilidade de imprimir Número par Ou imprimir múltiplo Que não... Número que não é múltiplo de 3 Só vai aceitar essas duas condições Ímpar E múltiplo de 3 Se for Eu vou pegar esse somatório Tá? E concatenar Concatenar Somar aquele valor, né? De i Certo? E no fim do programa O que eu vou fazer, né? Quando eu terminar tudo Terminar Pegar todos os números Eu vou fazer Eu vou imprimir esse somatório Vou lá É... Vou imprimir aqui Soma Vou copiar aqui Para ser mais... Mais rápido, né? Mais prático O vídeo fica mais curto Soma de todos os números ímpares E múltiplos de 3 Entre 0 e 100 Então vamos botar aqui É um inteiro, né? Não tem como dar quebrado Isso aí E vamos lá É... Imprimir a variável soma Certo? Vamos ver se vai funcionar Primeiro vamos ver se vai compilar, né? Às vezes passa algum erro Compilou Executamos, ó A soma de todos os números ímpares Entre 3 e 100 É 867 Você fala assim Ah, será que é isso mesmo? É difícil? Então vamos fazer o seguinte Para conferir Para garantir que isso é verdade Vamos aqui dentro Cada número que a gente somar A gente vai mostrar ele na tela Para ver se realmente Está mostrando os números corretos Tá? Então eu vou imprimir o i A cada interação Cada vez que eu entrar aqui Quer dizer que eu achei O número múltiplo de 3 ímpar Então vamos lá Então olha lá Ele compilou Ele somou o 3 O 9, o 15 Todos esses aqui São múltiplos de 3 Tá? Ah, como é que você sabe De cabeça aqui Que 87 é o número múltiplo de 3? Se você somar 8 mais 7 Dá 15 15 dividido por 3, né? 7 mais 5 dá 12 12 dividido por 3 Então dá para ver que está certo Certo? Se a gente tivesse Vamos pô, né? Tentado ser econômico Falar, ah não Mas todo número múltiplo de 3 É ímpar Então não precisa fazer esse teste Aí por isso que é bom A gente ter aquele resultado lá Para a gente visualizar O que a gente está fazendo, né? Olha só Agora deu um valor bem maior O somatório 1683 Mas se você for olhar, ó 0 Não é múltiplo de 3, né? Quer dizer, é múltiplo de 3 Mas não quer dizer que é ímpar O 6 é múltiplo de 3 Mas não é ímpar 12 é múltiplo de 3 Então não Se eu fizer essa alteração Não Não aborda o que o enunciado pediu Por isso que é bom Você fazer essa conferência Porque só olhando o valor final É difícil, né? Saber se está certo ou errado Tá? Então o exercício resolvido Seria esse